Em uma reunião realizada na sede do Sindicato de Juara, o ex-secretário de Política Agrícola, ex-ministro da Agricultura, Neri Geller, esteve com os pecuaristas da região, como foco principal o agronegócio, uma vez que está se lançando novamente como pré-candidato a deputado federal de Mato Grosso. Fizemos uma visita ao prefeito Sirena, onde estão sendo encaminhadas algumas questões relacionadas ao município, à prefeitura, recursos que foram para o polo aqui da faculdade, 250 mil reais que foram empenhados para a turla mecanizada e para ajudar, principalmente os universitários que estão fazendo agronomia e ensino e cursos técnicos. E tratamos também de outros assuntos que são importantes para o município. Além disso, nós tratamos também, fizemos uma reunião bastante promissora e profica com todos os vereadores da Câmara Municipal e fizemos lá contatos políticos, até porque eu estou encaminhando uma pré-candidatura a deputado federal, onde nós estamos muito otimistas, na condição de ex-ministro, de ex-secretário de Política Agrícola, onde encaminhamos várias ações que ajudaram, Joara, ajudaram toda essa região. Exemplo do, a questão da garantia do preço mínimo, ano passado, foram 800 milhões de reais que viabilizou o produtor a ter uma renda mínima para que pudesse continuar produzindo milho. E nesse contexto de pré-candidatura, nós estamos muito otimistas em função do apoio que temos recebido. O apoio dos cinco prefeitos aqui do Vale do Arínos está nos fortalecendo, sobre maneira, para irmos para uma disputa organizada, com propostas claras e definidas, para que realmente essa região tenha condições de ser representada lá no Congresso Nacional. Então, eu estou muito animado, baixinho, que aqui de Porto dos Gaúchos está me acompanhando, assim como o Silvano, Carlos Sirena também, prefeito Edudo de Itainhangá, Sireneu lá de Tabaporão, e também fazer contatos agora, nessa reunião aqui com o sindicato, para que a gente se aproxima ainda mais dos produtores, dos pecuaristas, enfim, eles que são os que movimentam toda a economia do estado de Mato Grosso. Em apoio, esteve presente os prefeitos do Vale do Arínos. Caminhar aí junto com o nosso pré-candidato Neri Geller é uma satisfação muito grande, porque a gente sabe o trabalho do Neri não é de hoje, principalmente na agricultura, e a nossa região, ela é a renda maior hoje, já é a agricultura, então é uma satisfação muito grande. Já estivemos lá em Itainhangá, Tabaporã, Portos Gaúchos, Novo Horizonte, e hoje aqui em Juara, junto com o pré-candidato Neri, conversando com os companheiros, com os amigos, para a gente se unir e fazer aí a nossa região desenvolver cada dia mais. Neri visitou hoje de manhã o município de Novo Horizonte, como visitou também Portos Gaúchos e Itabaporã, e agora nessa tarde, aqui no final de tarde, começo de noite, nessa reunião aqui com a classe produtora de Juara. E a gente está acompanhando ele, veio lá de Novo Horizonte, acompanhando ele, porque o ex-ministro Neri Geller e pré-candidato a deputado federal, tem serviço prestado na região, e nós, como prefeito aqui do Valdoarino, eu, o Baixinho, o Carlos Serena, Sirineu e Itabaporã, nós estamos unidos em nome dele para que ele seja aí um deputado bem votado aqui na região, bem votado no estado e seja eleito aí para representar, né, tanto os municípios aqui do Valdoarino como todo o estado de Mato Grosso. E ele, tenho certeza disso, que ele representará muito bem, porque tem conhecimento, já foi ministro e tem a possibilidade de fazer uma boa prestação de serviço à população aqui do Valdoarino. Nós estamos convidados, né, a visita do Neri é uma visita importante, por conta que ele já foi secretário de Política Agrícola do Ministério, depois ministro, ele tem um status de ministro, é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande, um know-how muito grande em termos do agronegócio. Como o Juara tem um potencial para o agronegócio, é um dos pilares da nossa economia, sempre é importante a visita dele, porque ele sempre nos traz alguma coisa de novo. E nós viemos aqui para ouvir qual é a mensagem dele, para que a gente possa tirar algum proveito dessa mensagem. Aqui existe uma necessidade muito grande, a gente sabe que pelo fato do Neri ter passado lá no Ministério da Agricultura, ter ficado com o ministro por um período, ele sabe da demanda dessa região, principalmente no que toca em questão de logística, de estrada, para que proporcione para o agro daqui ser mais pujante, conseguir crescer mais, porque o agro também emprega e, como eu disse antes, é importante para a nossa economia. Então é importante sempre a visita dele aqui. E aí Obrigado.